Opa! Como é que eu abri a caixa a pouco tão fácil, caramba? Como é que eu abri a caixa a pouco tão fácil, João? Para lado! Carrega no botão, Zé! Carrega! Carrega agora! Carrega agora! Isso! Pronto, agora sim! Nós estamos juntos tringos Eu já abri a caixa! Eu já abri a caixa a caixa! A caixa a caixa! Eu acho que é difícil pôr dentro do pino, caralho! Eu já abri a caixa a caixa! Eu vou fazer isso aqui! Eu não consigo abrir esta merda! Eu não consigo abrir esta merda lá! Como é que estou com cada vez? Eu suicidaio Fala Eu suicidaio Fala sério que eu me suicidaio Como é que estou com cada vez disto puto É fácil zé Da Isso Anda com a mão para cima A empurrar para a frente Anda com a mão para cima e vai empurrar para a frente Hahahaha Oh mano é tal Caralho Peraí zé Estava fazendo tal mas porque filha da puta Oh mano esquece Peraí Vamos atirar merda Vamos atirar merda Vamos Agora sou eu que escolho Vamos Fazer o que é? Mexican standoff RPG Subway shot sniper Support bar cirurgia Bora para um gajo WDAS Cirurgia Surgery Fala que é o nome WDAS Surgery Surgery Fala que é o nome WDAS Hahahaha Para Lhe secar o coração Calma EI Calma Qual é que é o nosso objectivo Não sei É secar o coração Peraí tem que expor aqui uma Um tubo Tá vivo ou o bar EI Olha ali coisas ali Será que dá para andar aqui? Está escorciado? Queixa água? Ah, pô, como é que eles vão pôr o gajo, se eles já não tem fígado? Será que é que eles vão pôr para fora? Puta, seu coração, pô Tira-lhe a mão, caralho Será que é que eles vão pôr o gajo? Tira-lhe a mão Olha, já lhe fodei um coração Ou era só ter mais outro? Parque-lhe os ossos Pô, pô Há cair aí no coração agora Não consigo Se tu tirares a mão é mais fácil Caralho O que tem que ir ao macaco? Olhe Se a cair no meu próprio dedo Puta, eu tira aí no meu próprio dedo Por que é que ele vai pôr o dedo? Se a cair no meu próprio dedo Devo cair no meu próprio dedo Puta Fundozinho da costela, força! Cláudia? Oh mano, o que é que tu fizeste? Só não se percebia! Está cá a costela do gajo! Tira, 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 tira! Espera aí que eu vou mandar uma cena para os lados a dizer, acho que o moço está a mim! Espera aí, espera aí, tira foto agora! Tira foto agora! Tira foto. Note 1 Eu não sei mexer nisto, mano. Ai que o nome do outro cara. Mano, repara que o sonzinho ainda está a fazer tipo pip pip pip. Ou seja, o cara ainda está vivo. Acorda, Manel! Eu continuo a achar que ele está um bocado desidratado. Para! Meu! O que é que é isso? Meu! É meu! É meu! Oh, caralho! É meu! É meu! Olha, eu larguei! Tira daqui a outra mão, Zé! Tira daqui! É uma tripa do homem! Isso é meu! Isso é meu! É meu! Olha para a minha mão! É meu! Ok, agora vai sair, agora vai sair, agora vai sair, agora vai sair, agora vai sair. Sobe, 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 sobe... O cara não consegue subir como senas agarradas. É a barca, caralho. É meu! É meu! É meu! Caralho, eu sou azuto o rato. Peraí, tem um novo objeto, peraí. Olha, olha! Tirei, pronto. Olha! Volta para lá, caralho. Eu não vou botar pro gajo, zé É, eu boto o jeito, eu faço